Olá apaixonados pelo futebol, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá aí o debate esportivo elogiando comentaristas do Sport TV, rasgando elogios a esse Flamengo que jogou muito, teve amplo domínio no campeonato carioca, mas tem que lembrar que o campeonato carioca é fraco. Os mais fortes são os quatro grandes, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Tem um bom técnico, um bom time, esperamos que vai chegar pelo menos entre os quatro nos grandes torneios aí, que é a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem que ficar entre os quatro, pelo time que tem. E a arrecadação de mais de um bilhão, créditos ao Sport TV da Globo, deixe seu joinha, o seu like, se inscreva para ajudar o canal a crescer e vamos ao vídeo. Correm riscos, quando o Lino fala do encantamento, aí o Tite, se estiver vendo o programa, vai dizer assim, mas pomba, ninguém chutou a gol, o primeiro jogo contra o Fluminense, o Júlio trouxe sua observação, o Fluminense não chutou a gol, o Fluminense queria chutar a gol, queria chutar a gol, é óbvio, mas conseguiu? Não, não conseguiu. Mas eu acho que o Tite é muito sábio, o Tite é muito bom, muito sábio, e ele falou sobre isso já. E ele, Tite, realmente é vencedor, os maiores da história do nosso futebol, e ele sabe que tem que fazer uma certa adaptação à cultura rubro-negra, a maneira como o Flamengo enxerga futebol, que é diferente da maneira histórica com a qual ele venceu nos clubes brasileiros. Todo mundo faz isso, o Pepe Guardiola quando vai para a Alemanha, se adapta ao futebol alemão, vê a máquina de contra-ataque que aquilo é e se adapta a isso na Inglaterra. Por onde ele passou, ele fez isso, todos os grandes treinadores fazem. E acho que o Tite tem que estar, pelo menos se aproximar, tentar se aproximar, disso que o torcedor do Flamengo exige, cara. É, é uma exigência antiga de sempre. Há um dos culpados por essa exigência, falando aqui, ó. Quando você, quando você... Há um dos culpados por essa cultura e essa exigência. Não, mas isso sempre aconteceu. Mas é anterior. Quando teve times, né, com a condição de fazer, foi o caso de 2019, que pra mim não vai existir nunca mais o que aconteceu. Falo sempre que foi um ano mais. Falo isso no Botafogo e Flamengo um ano depois. As coisas se encaixam sempre, se encaixaram naquilo... O encantamento, talvez a palavra não seja encantamento. Jogar mais do que tá jogando, isso aí eu não tenho dúvida que pode, pode realmente. Acho que os adversários é que vão proporcionar, ou não, essa capacidade do Flamengo. Porque se você pegar do meio pra frente, tem goleador, tem gente demais, né? Quer dizer, o Delacruz caiu ali como uma luva no time. Parece que já tá lá há muito tempo. O cara marca, o cara faz um pouquinho de tudo, só tá faltando fazer o gol. Mas ele faz um pouco de tudo no meio, o campo que precisava de um cara dinâmico, de um cara criativo como ele. Joga do lado do Arrascaeta, que parece que ficou longe das contusões. Nesse último período, que aí começa a render, a ter, vamos dizer, aquilo que se espera dele, que é a regularidade em termos de quantidade, né? De atuação. Quer dizer, arrumou a parte defensiva que você traz, talvez um dos melhores vagueiros brasileiros que tá no banco hoje. Que não teve oportunidade, por quê? Porque um foi pra seleção, já mostrou por quê, e o outro subiu de produção assustadoramente. É, você tem do lado de fora, gente, que você tira o Ayrton, bota o vinho. O vinho. Quer dizer, vai cair? Não vai cair. Porque o Ayrton tá entrosado. O desafio, penso eu, é como o Atlético, Internacional, Palmeiras, vão jogar contra o Flamengo. Qual vai ser a propósito? O último, o Palmeiras é o atual campeão brasileiro, o título merece disso. Mas o último Flamengo e Palmeiras no Margana foi 3x0 o Flamengo. O quanto é testado? Então, como é que esse time vai ser testado? Como é que essas equipes, provavelmente na sexta-feira, o tema do seu programa será o Campeonato Brasileiro? Imagino. Mas como é que esse, quem é que vai testar esse time do Flamengo? Quem é que vai exigir desse aqui? Foi tão fácil o Campeonato Carioca, que os desafios do Flamengo vão começar agora. No fim de semana é o Palestino em casa, muito fraco. Encontrei com um amigo hoje. Começa no fim de semana. Encontrei com um amigo hoje. Milionários de alguma forma. Foi, é que assim, o jogo é na altitude, né? Um jogo, de fato, um baita de um teste. É que o jogo é na altitude, eu sei, eu sou muito conivente com o time brasileiro aqui. Pô, 2.600 metros, cara. Aí é altitude, Gabriel. Não, tem que levar em consideração, tem que levar em consideração. Agora, o grande desafio, penso eu, é como as outras equipes que também aspiram, no mínimo, os quatro primeiros lugares e a possibilidade de um título, vão enfrentar o Flamengo. Como é que essas equipes vão jogar contra o Flamengo? Elas vão jogar de uma maneira atemorizada, querendo deixar a bola com o Flamengo? Elas vão querer pressionar o Flamengo na sua saída de bola? Como é que esses times vão enfrentar o Flamengo? A maior parte do Campeonato Carioca foi confortável para o Flamengo. Agora vem o desafio do Campeonato Brasileiro. E tem também como o Flamengo vai se comportar em algumas situações, né? Por exemplo, ontem a gente viu, na saída do Arrascaeta, o Dela Cruz ocupar aquele espaço do centro de campo. Ainda pouco o Dela Cruz parecia ser uma carta para o lado direito. Acho que agora ele se convenceu que ele vai jogar por dentro. Daqui a pouco vai ter o Gerson de novo. Talvez vai jogar até pelo lado direito. Pelo lado direito. Quando o Tite estreia, quando o Tite começa o trabalho dele em Belo Horizonte, ele começa com o Gerson jogando de perna invertida pelo lado direito. O Alan provou que é uma bela opção para você ter a frente da área também, para daqui a pouco movimentar um pulgar ou mexer um pouco naquele sistema de meio campo. Dá para a gente discutir a lateral direita do Flamengo? Como é que vai compor? Talvez seja a única posição, né, Lino? Quer dizer, o Varela tem dado conta do recado, mas não é aquele jogador como tem nas outras posições. O Wesley está machucado, né, e tem um menino que está entrando. O Flamengo não tem nessa posição um jogador incontestável. A seleção brasileira não tem. Mas o Flamengo, por ser um clube que arrecada um bilhão e meio, deveria ter no meu entendimento um ou mais jogadores incontestáveis em todas as posições. A lateral é claramente uma posição que não tem. Mas você não tem no mercado. Se você for buscar no mercado, o Flamengo tem dois melhores do Flamengo. O Varela, em tese, chegou para isso, né? Era para ser o jogador, para ser o incontestável da lateral direita. Se você for olhar no mercado, você não vai encontrar um lateral que pode. É uma posição difícil, entendeu? Muito, muito. No Brasil não tem. Se tiver que repensar isso, é no meio do ano, na janela, para trazer de fora. É difícil de se achar hoje no mercado brasileiro. Quem joga mais que o Varela, que o Wesley. O Wesley é um jogador que você pode desenvolver muito, né? Jovem. Tem muito a ser trabalhado ainda. Eu vou dizer que o bicho vai começar a pegar ainda mais agora, né? Depois de um estadual de amplo domínio. O Flamengo agora vai encarar o Palestino, no meio de semana, um jogo fácil. Depois a atuada é forte de campeonato brasileiro. Atlético-Goianiense fora, no dia 14. São Paulo em casa. Palmeiras fora. Bolívar fora. Botafogo em casa. A gente vai plugar essa agenda do Flamengo. E agora a gente vai começar a ver esse elenco testado em quantidade também. Não só em qualidade, porque vai ter que mexer muito no time. Quando não tiver Pedro, tem quem? Não tem o Gabigol? Tem várias coisas no elenco. E agora, agora, você... Olha como é pesado, ó. Palestino em casa. Eu acho que dá pra você se poupar nesse jogo, inclusive. Tamanha a fragilidade do adversário. Sem precisar tirar titulares do campo. A estreia contra o Atlético-Goianiense fora de casa. Depois o São Paulo em casa, três dias depois. Quatro dias depois o Palmeiras fora. Aí viagem pra La Paz enfrentar o Bolívar. É tudo assim, ó. Três, quatro dias. Aí o Botafogo em casa, o Bragantino fora, o Palestino fora, o Corinthians em casa e o Bolívar em casa. Até o dia 15 de maio é só a pauleira. E além de ser muito mais puxado, você não tem mais uma semana de treinamento e recuperação. Acabou. Agora tá decretado o fim. Você viu ali a ordem das datas. São três dias, quatro dias, três dias, quatro dias. Você tem viagem, volta, enfim. O que foi elaborado até agora abril, até o dia 7 de abril, é o que tá já definindo. Outros clubes que tão trazendo treinador, esses estão evidentemente atrás. Então tá aí o debate esportivo. Comentaristas analisando o desempenho do Flamengo no Campeonato Carioca. Com amplo domínio rubro-negro. E agora vamos ver como que ele vai se sair na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Mais o domínio do Flamengo é amplo. Tem um bom elenco. Tem faturamento gigante. É um dos maiores clubes da América. E um dos maiores, por que não, do mundo. Fez uma campanha memorável, histórica. Desde 2011, não fazer uma campanha tão boa quanto essa. Mas com esse time, podemos esperar bons resultados. Deixa o joinha, o seu like e o seu comentário. Pra ajudar o canal crescer. E se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.